Infelizmente poucas, tá? Mas ainda tem live que a pessoa não é tão boa de ao vivo. Quando eu vejo, e a gente quer o fornecedor da marca, uma pessoa que é ruim de ao vivo na live, nossa, eu quero me tacar de um prédio. Porque acaba com a live. Pessoa que começa assim, oi, tudo bem? Então, qual é o próximo produto? Mas não é uma pessoa profissional, né? É, não sei, de repente... Não, 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 nesse caso era, tá? Era. Nossa, eu queria morrer. Mas, Dani, conta da tua... Eu nunca tinha feito live, não é nem mesmo. Porque a pessoa que é profissa de vídeo e... A pessoa já chega... Mas isso é um ponto. Tem gente que é bom de ao vivo. Mas ao vivo pra venda é diferente. Tem que trazer senso de escassez. Então, tem umas coisas importantes. É, o que eu me preocupei, eu lembro que na época eu me preocupei, eu tinha uma afinidade com a time de assuntos, né? De não focar só também, a gente ficava tentando vender, a gente falava sobre maternidade. Eu trocava ideia com ela sobre momentos da maternidade. E engajava com o produto. Então, tu, de alguma maneira, comentava alguma coisa... Você fundamentava, imagina, a necessidade, né? É, e aí tu cria um relacionamento com o consumidor ali, que tá ali do outro lado da tela e não quer... Né? Só ali como se estivesse falando com amigos ali, né? E batendo um papo gostoso sobre... Aí tu nem vê o tempo passar. Então, foi isso, assim. Foi muito tranquilo, porque eu dominava... Fiquei 12 anos na empresa. Então, conhecia muito do produto, tudo. Mas e todas essas live commerces que tem rolado por aí, nem sempre tem influenciador envolvido. Nem sempre. E hoje eles colocam muito o marketing da empresa ou... Mas a maioria tem, tá? Porque a gente recomenda, pelo menos as nossas tem. Porque o influenciador, ele traz... O que é o melhor duplo? É o que a Dani fez. É uma pessoa da marca e o influenciador. A pessoa da marca vai fazer a parte de conexão. Trazer conteúdo é muito importante. Porque uma live só venda, venda, venda. Ninguém quer. As pessoas querem se entreter e, by the way, comprar. Então, é o que a Dani fez super bem. Mas a pessoa da marca com o influenciador é o combo winner, que a gente chama vencedor. Por quê? Todo mundo que entra numa live, entra... Você sabe que é uma live de venda pra comprar. Então, entra com dúvidas técnicas dos produtos. A Dani respondia. E todo mundo que entrou, entrou também. Não todo mundo, mas muita gente. Porque a influenciadora convidou. Então, a influenciadora, ele funciona como um booster ali de audiência, de mídia importante. E trocar os influenciadores também é importante. Audiências novas. Reciclando essa audiência da live. Então, a gente gosta muito dessa combinação. 80% das lives são assim.